Chuvas Nordeste, olá amigos! Chuva chegando ao Rio Grande do Norte agora 3h15 da tarde desta segunda-feira, região de Natal recebendo chuvas de leste, olha aí que maravilha hein! Caicó chegando chuva também na região do Ceridó neste momento, chuvas próximas a Caicó já tivemos alguma chuva na região ali próximo a Jardim do Ceridó, chuva próxima a Jucurutu também toda essa região com algumas chuvas, região central do Rio Grande do Norte dentro de poucos instantes podemos ter chuva, olha só aqui a Caicó, região do Ceridó, a capital lá da região imagem de satélite mostra, chuva já passou em Jardim do Ceridó, São José do Ceridó chegando próxima a cidade Caicó, então de pouco instante pode chegar a chuva na capital do Ceridó Florânia, passou chuva por perto, região de Santana do Matos, Lagoa Nova, Angicos e veja, chegando nova recarga em bem na direção ali de Natal vento predominante e nascente de leste para oeste trazendo bastante umidade para o Rio Grande do Norte de certa forma meio que inesperado essa chuva ocorrendo exatamente por isso que a gente já mostrou no outro vídeo olha só no outro vídeo a gente mostrou este movimento o que é que nós estamos tendo hoje subida de vento formando-se como se fosse um vórtice ciclônico um VECAM sobre o Nordeste esse vento está subindo tocando na zona de convergência intertropical e jogando umidade para o Rio Grande do Norte podendo trazer chuvas importantes para o Rio Grande do Norte hoje e amanhã também a Paraíba pode também receber chuvas deste sistema vamos ver se a gente consegue movimentar aqui olha só o vento sobe ali desde o litoral baiano sobe, só passa por Fortaleza tocando na zona de convergência intertropical roubando um pouco da sua umidade e já volta para Natal olha só vê claramente esse movimento chegando bastante umidade olha aí região ali próximo ao Natal já tem uma tempestade grande chuva importante ainda está no oceano claro, mas provavelmente muito intensa com raios neste momento e com granizo certamente esperando que esta chuva traga muita umidade para o litoral do Rio Grande do Norte para Iba agrestes de dois estados e para o sertão também vamos ver se a gente consegue o movimento essa imagens são de agora olha aí vê claramente a chegada desta umidade ao Rio Grande do Norte que poderá beneficiar o litoral, o agrestes e o sertão também pegando um pouco da umidade da zona de convergência intertropical Aziz Cite toca e retorna para o Rio Grande do Norte a gente sempre consegue esse movimento olha aí deixa eu ver aqui vamos ver aqui a gente vamos ver esse movimento olha aí muito claro esse movimento e é o que mostra aqui no outro radar as chuvas chegando e entrando para o litoral, o agrestes e sertão nordestino vamos aproveitar e ver chuvas nesse momento na Bahia chuvas bastante isoladas Bom Jesus da Lapa algumas chuvas passam Manga, Januária Salinas, Vitória da Conquista então o Norte de Goiás Norte de Minas Gerais e o Sul da Bahia Vitória da Conquista alguma chuva neste momento também no Nordeste da Bahia alguma coisa Sergipe, Alagoa e entrando no sertão pernambucano Serra Talhada Custódia é esta situação poucas chuvas mas em alguns locais a presença dela estamos no canal Chuvas Nordeste um forte abraço logo mais voltamos com mais informações a presença do Tchau 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 Obrigado.